Olá pessoal, bem-vindos ao Me Leva de Leve. No vlog de hoje nós vamos conhecer as ruínas de São Miguel das Missões. A redução jesuítica foi construída em 1687 pelos índios guaranis e os jesuítas. E aqui viveram aproximadamente 7 mil pessoas. Vamos lá conhecer as ruínas de São Miguel das Missões? Vem com a gente! Estamos saindo da cidade de Santo Ângelo, que fica a mais ou menos 75 quilômetros de lá. Então segue a estrada! E aí Ju, como foram as férias da viagem na casa da avó? Muito bom! Comi, dormi, comi, comi, comi... Dormiu, dormiu... Não dormi tanto assim, vai! É, porque se você ficar dormindo é menos tempo que você tem pra comer, né? Comi, 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 pizza caseira, macabonata caseira, pão caseira... Manjocada, polenta... Polenta de verdade, porque a do mercado não presta! Pou de banana... Churrasco! Estamos a um quilômetro do acesso a São Miguel das Missões. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.